Olá, Jardim 2! Tudo bem? Por que? Será que a gente até está vestida assim hoje? O que eu estou aparecendo? Estou aparecendo um mágico? Sim? Vou ensinar vocês hoje a fazer uma mágica, um truque. Para essa mágica, nós vamos precisar de uma folha branca, um pincel, uma tinta guache da cor que vocês tiverem, menos branco e um giz de cera branco. Ah, Tia Thaís, eu não tenho giz de cera branco. Então, pode ser um avel, combinado? Ou giz de cera ou avela. Nessa folha, eu vou fazer um desenho. O desenho que vocês quiserem fazer. Para desenhar, é difícil porque quase não dá para enxergar. É por isso que a nossa mágica dá certo. Então, vou fazer aqui um desenho. Tudo bem? Fiz aqui o meu desenho. Alguém está conseguindo ver o meu desenho? Não, né? É agora que entra a mágica. Vou abrir aqui a minha tinta guache. Vou molhar o meu pincel. E vou passar aqui no meu desenho. Será que agora vai dar para ver o meu desenho? Acho que sim. Já apareceu aqui. Dá para ver o meu desenho aqui? Um. Só bem um pouquinho. Será que tem mais um desenho aqui escondido? Vamos descobrir. E aí tem mais um desenho aqui. Só bem um desenho. A gente tem mais um desenho aqui. Não, né? Tem mais um desenho aqui. terá parte. parece que no meu céu aqui está aparecendo alguma coisa voando aqui, os pássaros olha lá então já conseguimos ver o sol alguns pássaros o que mais será que tem aqui? tem que ir passando a tinta pessoal, espalhando para a mágica funcionar, certo? se ficar muita tinta no lugar só aí a mágica não funciona olha como está espalhando bem a tinta olha lá o meu desenho completo olha o que vocês estão vendo agora? um sol alguns pássaros aqui tem um riozinho com peixes um barco gostaram da minha mágica? muito bem aí na casa de vocês usando hoje de cera branco ou a vela vocês podem desenhar o que vocês quiserem e aí vocês conversam aí com os pássaros eles estão vendo que tem um desenho aí eles não vão estar vendo o desenho porque o branco no branco não aparece daí vocês passam a tinta e eles vão descobrir o desenho podem fazer também com as letrinhas certo? usem a criatividade um beijo e até a próxima